Galera, uma sucurizinha para vocês aqui, resolvi registrar esse momento, ela está enrolada, provavelmente está querendo comer alguma coisa Para mim são duas, uma grande e uma pequena Sucurizinha aproximadamente aí, essa mais grossa aí de uns 3 a 4 metros de tamanho Olha só, vou rodear ela, não vou nem mexer com ela, vou só rodear ela para vocês terem noção É a sucurizinha, olha lá, está mexendo, ela está se mexendo, está viva, está vendo galera, olha aí Sucurizinha top galera, esse é o Pantanal, olha aí Da hora, precisamente aqui, nós estamos aqui na boca do Rio Miranda, na barra do Rio Miranda Paramos aqui no barranco, numa praia, está aqui ó, sucurizinha aqui, top